Boa tarde, pessoal. Três horas da tarde dessa quarta-feira, dia 23 de outubro de 2013, estamos aqui de novo com a WebTV de Esportes do Jornal NH ao vivo no seu computador. Eu sou Chico Lusso, editor de esportes do Jornal NH, apresentador aqui da Sra. Gloriosa WebTV, e tenho hoje ao meu lado um grande nome aqui do jornalismo, da redação do Jornal NH, que participa muito também do esporte, seu Paulo Langro, vai falar hoje sobre os grandes jogos que a gente tem essa noite. Três partidas da PC muito importantes, os jogos da dupla granada pela Copa do Brasil, e o jogo do 15 de novembro contra o Maral, pelas quartas de final da segunda onda. Vamos conversar com o que acontece ali em Porto Alegre, 9h50 PC. Grêmio e Corinthians, 0x0 o primeiro jogo, quem ganhar levou, o Grêmio não pode tomar gol. Obrigado em primeiro lugar pelo grande nome. Eu falei hoje ao meio-dia na rádio ABC que fazer uma previsão sobre os dois jogos. de Grêmio e Corinthians, Atlético Paranaense e Inter, é a mesma coisa que fazer uma previsão do que vai acontecer na BR-116. Não tem como saber. Não tem como saber. Tu sai de casa e tu não sabe o que vai acontecer. O exemplo foi hoje. Mas não tem como prever. Os dois jogos, pelo menos na minha opinião, imprevisíveis, dois grandes jogos, tudo está em aberto. Aquele gol do Otávio aqui no estádio do Vale, no 1x1, contra o Atlético, deu uma sobrevida ao Internacional, uma nova vida, igualdade de condições. O Inter tem condições de eliminar o Atlético em Curitiba, como o Corinthians tem condições de eliminar o Grêmio aqui em Porto Alegre. Eu não tenho como fazer nenhuma projeção de quem vai classificar. A gente viu na semana passada jogar o Grêmio e o Corinthians aqui, e o Corinthians vem no mau momento. Chegou até a ter uma, se cogitou da demissão do Tite, enquanto o Grêmio, por outro lado, vem em um momento bem melhor. Jogou bem o Granal. Eu acho que o Grêmio é o favorito. Eu vejo, ao menos, o Grêmio com muito mais chance de passar do que o Corinthians. Até porque o Corinthians não faz gol. Conhecei um problema muito grande. Eu estava vendo hoje na ESPN, o Corinthians está desde 1º de setembro sem fazer um gol de bola rolando. 1º de setembro. Faz 1 mês, 20 meses que eles só fazem gol de bola parada. E marcaram só 3 gols nesse meio tempo. Mas o Corinthians é complicado, né? Ele tem grandes jogadores. O Tite é um baita técnico. Para mim, é o melhor técnico do Brasil, o Tite. E o Corinthians, de uma hora para outra, eles podem aprontar. Tem força. O Grêmio também tem força. Por isso que eu digo, será um grande jogo imprevisível. E o Grêmio tem um detalhe. Não pode levar gol. Não pode levar gol. Já o Inter, né? Pensei, tu comentou antes que também o gol do Otávio salvou muito. Mas o que muda muito, acho, de Inter e Atlético-Baranense é a questão de que o jogo acontece um mês depois do jogo de ida, né? Se o jogo fosse logo naquela semana seguinte da partida de ida, ainda com o Dunga no comando, com o Inter como estava bagunçado, o Atlético era todo o favorito. Hoje o Atlético vem com um rendimento bem abaixo do que vem tendo, apesar de não conseguir vitórias. E com desfalques. Com desfalques. Enquanto o Inter vem num momento bem melhor e com um time que o Clêmio vai conseguir, pouco a pouco, consolidar. E o que eu achei sensacional é que o Clêmio acertou o Internacional. Está melhor que em relação ao Dunga. E principalmente por um motivo. João Afonso entrou no time, deu um equilíbrio no meio de campo e os cofres do Novo Hamburgo agradecem. Os cofres do Novo Hamburgo agradecem. E a defesa do Internacional também. Também, os zagueiros e o goleiro, o Muriel, dizem que abraçam o João Afonso todos os dias. É uma situação bem diferente. Também hoje, nessa quarta-feira, a gente vai ter a partir das 8 horas da noite, lá em Campo Bom, no Sadio Schmidt, o primeiro jogo das quartas de final da Segundona, o 15 de novembro recebe o Maral, o 15 que vê essa competição com prioridade, porque tem na sexta-feira o jogo contra o Novo Hamburgo pela semifinal da Metropolitana, e assim como o Novo Hamburgo deve ir com o time em reserva, porque os dois times têm compromisso nesse final de semana. Hoje tem Maral e 15 Maral. Hoje à noite, às 8 horas. Aliás, fiquei sabendo que duas amigas em Campo Bom estão ansiosas, esperando um loiro matador hoje à noite em Campo Bom. Loiro matador que joga no Maral. No Maral. As amigas são as redes do Estádio Sadio Schmidt, e o nome dele se chama Sandro Sotili. Sandro Sotili estará de novo no Estádio Schmidt, onde ele fez algum sucesso. O maior goleador dos campeonatos gaúchos, certo? Dos campeonatos gaúchos. E estará em Campo Bom. E um cara que passou pelo 15 com um grande... Ah, fez grande história no 15 e tantos outros clubes. Só não conseguiu realizar o sonho de ver ele com a 9 do Esporte Clube Novo Hamburgo. É, infelizmente essa não ficou... A gente não conseguiu ver, mas pelo menos o Novo Hamburgo. A vida é assim. No tempo instalado dele, né? Tá indo muito bem. É, pô, exatamente. Então ele prepara para jogar na sexta-feira contra o 15, e no domingo, claro, o grande jogo, a decisão da Copa Ui de São Vito, Novo Hamburgo, pega o São José aqui no Saúde. Com ingresso super barato até amanhã. Com ingresso super barato, vale a pena comprar. Quem vai fazer a matéria do jogo é esse aqui. Marcelo Angano vai estar lá no domingo de noite. Se eu conseguir escrever, né? Tomara que dê tudo certo e venha com a taça, né, PC? É isso aí, por aí. A gente volta nessa quinta-feira, então, com muito mais da Web TV de Esportes aqui do Jornal NH, falando sobre o que aconteceu nos jogos da dupla Grenal, como é que foram as classificações, eliminações, o que tiver acontecendo. E também chamando já para alguma coisa sobre a partida, entre no Bomburgo, 15 de novembro, nessa sexta-feira, lá em Campo Bom. Até lá. Legenda Adriana Zanotto